O que é o povo de Itaíba? O que é o povo de Itaíba? Quero primeiramente agradecer a Deus, a todos de Itaíba, dos cintos vizinhos, de negras, de giral, da minha cidade querida Itaíba e todo o município. Quero agradecer a todos vocês por esses votos de confiança. Isso foi uma honra muito grande, só sabe eu e Deus, as minhas orações, o que eu passei durante dois anos e meio. Mas Deus honrou e vocês me deram a grande confiança que foi o voto. E eu quero honrar o voto de cada um itaibense com trabalho, respeito, porque do jeito que vocês me deram essa vitória, a vitória não é só minha, a vitória é de todos itaibenses, em modo geral. Muito obrigado, fico todos com Deus, eu agradeço a Deus de coração e a todos itaibenses. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou passando aqui para agradecer por esse mandato de vereador que vocês me confiaram. me elegeram com o voto de cada um de vocês e principalmente agradecer aqui o povo de Itaíba, da zona rural, do giral, de negras, a todos os sítios que confiaram em mim, nas minhas propostas, andando nas casas de vocês, abraçando cada um de vocês, vocês me dando força e me elegeram vereador, me deram o mandato de quatro anos Estou aqui, a minha prefeita perdeu, mas temos que agradecer por cada um voto que ela teve, Rogéria teve mais de seis mil votos e nós temos que agradecer que a eleição tem disso, um perde e outro ganha. Nós sabemos perder e sabemos ganhar. Obrigado a cada um que nos confiou um voto de coração e contem comigo nessa caminhada, estamos juntos. E uma boa tarde a todos. Muito obrigado, de coração. Estou aqui para agradecer a cada um de vocês pelo voto de confiança que vocês depositaram na zona para a minha pessoa e para a minha perfeita Regina. Estou aqui a agradecer a cada um de vocês que eu vou retribuir a cada um de vocês a partir do 1º de janeiro que eu vou estar com compromisso com o povo. muito obrigado a cada um de taibenses, negrenses, zonas rurais. Muito obrigado de coração. Estou muito agradecido a todos vocês por fazer isso o melhor para o nosso governo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vocês vão ser retribuídos a cada um de vocês esse voto de confiança que você depositou na zona para a gente. Muito obrigado. Obrigado.